mesmo para continuar aqui com o nosso tema de painel, que é o homossexualismo. Antes mesmo de ir ao intervalo, eu deixava ficar aqui uma questão. Aquela pessoa, seja homem ou mulher, que tem relações sexuais com animais, como é que se chama essa pessoa? Eu depois dou a resposta desta questão, dando continuidade àquilo que era o meu fio de pensamento, no princípio. Então, Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, ela vai explicando porque é que as pessoas começaram a envolver-se nesse tipo de práticas. E quando a Bíblia vai falando sobre isso, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, Deus começa a explicar que foi porque eles se afastaram da verdade, eles se afastaram do conhecimento. Então, Deus os relegou aos seus próprios sentimentos, aquilo que vinha na sua alma, no seu íntimo. Então, é um problema espiritual. O que aconteceu ali foi, por causa da renitência do homem em querer viver a sua vida de forma carnal, Deus retirou o seu espírito deste mesmo homem, e a partir do momento em que Deus retirou o seu espírito deste mesmo, o homem deixou de viver aquilo que era natural. E ganhou outro espírito. Ele parou de desfrutar daquilo que era natural e ganhou outro espírito. Agora, eu quero entrar aqui para uma coisa também muito mais profunda. É que quando nós falamos de que Deus retirou o seu espírito, o espírito que entra lá e começa a funcionar, esse espírito pode, de fato, te levar a práticas que, em condições normais, o homem não praticaria. Bem, escuta, se nós lermos o Gênesis capítulo 6, nós vamos ver ali que houve uma prática, eu li, vocês devem ter ouvido, onde vem que houve ali uma prática que depois deu o aso a uns seres que a Bíblia define por neflins. Embora haja duas vertentes de interpretação daquele texto, a que eu me conforto mais com ela, a que o Espírito de Deus em mim se conforta mais com ela, é que, de fato, na queda dos anjos do céu, estes anjos caídos, eles entram em sedução com relação a mulheres. Eles, entrando neste complô sedutório em relação às mulheres, Há ali uma vasta troca de informações que passa destes seres para com as mulheres que viviam naquela altura. Este tipo de conhecimento que é passado, nós estamos a falar, por exemplo, de questões como práticas de ocultismo, práticas de feitiçaria, interpretação de astros e outros assuntos ocultos, tratamento com base em fontes obscuras, satanismo, em outras palavras, puramente dito. Este tipo de práticas satânicas são práticas espirituais que foram passadas para os homens através da queda dos anjos, que também já dominavam estas práticas pelo conhecimento, o vasto conhecimento que a angelologia demonstra que os anjos têm em relação a isso. Portanto, a partir do momento em que um homem ou uma mulher, no caso concreto, ela vai se envolvendo nestas práticas, isto inclui também a possessão. Há um espírito que entra dentro destas pessoas, e estas pessoas vão ganhando inspiração para fazerem o que fazem. Então, isto não dá isso com a pessoa, este espírito aqui. Exatamente. Este espírito, para ter acesso a este indivíduo, vai desde o processo de consagração, ofertas satânicas e outras coisas mais que são feitas para que os mesmos tenham legitimidade de funcionar, de trabalhar dentro deste corpo, deste corpo do homem. Então, o que eu estou a dizer aqui em outras palavras, você há de perceber, por exemplo, que a maior parte dos curandeiros, curandeiros homens, eles são homossexuais. Até porque há pouco tempo houve um jovem homossexual que apareceu aí na televisão, acho que até foi nesta televisão que apareceu, em que ela estava passando por um processo de consagração ao curandeirismo. Ok? Então, estes pactos que as pessoas vão fazendo, este afastamento que as pessoas vão tendo da parte de Deus, dá aso para que estes espíritos, elas possam tomar conta e possam levar este homem, esta mulher, a práticas, não somente de homossexualidade, mas outro tipo de práticas ainda, como a questão que colocou, que é a relação com os animais, a relação com os animais, ok? Que é chamado zoofilismo, ok? Que é a prática de sexo homem e animal, que não é necessariamente... São espíritos que ganham espaço no corpo do homem na ausência do Espírito de Deus, é o que está, de facto, a tentar dizer. Exatamente. É isso que nós encontramos quando nós devagamos para a Sagrada Escritura até Romanos capítulo 1 e diante. Agora, como é que nós tratamos este assunto? Como é que a Igreja em si trata este assunto? De facto, é uma questão comportamental. Toda questão comportamental também é uma questão de decisão. Se eu me encontro com alguém que seja homossexual, eu digo, olha, a prática que você está a engrenar nela, ela não é aceitável de acordo com a palavra de Deus. Esta pessoa tem o livre-arbítrio de dizer que eu quero, de facto, me conciliar à palavra de Deus. E a partir desse momento, ok? A palavra de Deus que vai trabalhar na vida deste homem vai lhe dar um renovo de espírito, ok? Este renovo de espírito é que vai permiti-lo que ele tenha condição de sair dessas tendências, dessa inclinação, para uma inclinação de acordo à vontade de Deus. Isto não somente se dá no caso da homossexualidade, mas também em relação aos outros pecados. Reverendo. Abitério, por exemplo, e por aí em diante, mentira e por aí fora. Estamos a falar de decisão. Nós encontramos aqui alguns líderes que caem em Moçambique, creio que também fora de Moçambique, que operam milagres, que ministram a palavra para a conversão dessas pessoas, mas continuam com esta prática. Exatamente. Será que falta decisão neste pastor, neste líder religioso? Como é que olha para este ponto? Ou usa mesmo o fator religião, que é para poder ocultar aquele espírito maligno que está dentro do seu interior? Você já deram a resposta. Você já deram a resposta. Porque aquilo que estamos a dizer, o trato, a questão aqui do pecado e a questão dos pactos, sempre que tu, por exemplo, entras em contato com o ocultismo, o ocultismo vai te levar a fazer a obscenidades, vai te levar a práticas que não são naturais. Porque quanto mais engrenas neste tipo de práticas, mais poderes ocultos vais ganhando. E é por isso que tu podes encontrar, de facto, líderes, que sejam eles religiosos ou outro tipo de líderes, que estejam nestas práticas. Em outras palavras, são pessoas que não estão convertidas. São pessoas que não permitiram que o Espírito de Deus entre dentro delas. Agora, vamos querer saber como é que eles alcançam essa conversão. Vamos querer ver o que eles têm. Mas antes tem uma questão. Antes de fazer a questão, eu queria explicar o que é que se parou aqui, o que não tem o arbolão. A primeira coisa... Está ligado? Está ligado. Ok, agora sim. Fica à vontade. A primeira coisa que era bom explicar para ele, a pesquisa que ele fez, há duas coisas que eu preciso perceber. Primeiro... a pesquisa que ele fez sobre as fontes islâmicas. Primeiro, Sharia. Aquilo que se chama Sharia é aquilo que é a lei de Allah, nesse caso, Deus e o seu profeta. Isso chama-se Sharia. Não existe Al-Qurão, Sunna e Sharia. Não existem essas três fontes. Existem somente duas. Al-Qurão, aquilo que é a palavra de Deus, e a própria Sharia, a Sunna, que tem a ver com a explicação da Sharia. Segundo... A segunda coisa que é bom explicar, é que a Sunna, o profeta em si, é a autoridade. O profeta é uma autoridade que Deus coloca sobre a terra. É a autoridade de Deus. Aquele que executa a vontade de Deus na terra. O profeta. Isto significa o quê? O profeta de Andes, nesse caso estamos a falar da Sunna, tem três pontos. Primeiro, aquilo que eu vejo no Al-Qurão e na Sunna. Significa que o Al-Qurão fala, o profeta fala. Isto que ele falou, ela diz. A segunda coisa, tem a ver com a explicação do que vem no Al-Qurão. O profeta é explicador. Ao contrário, por exemplo, da Bíblia. A Bíblia é uma narração. Uma narração. Alguém está a contar. Pois. Aquilo que aconteceu, o profeta Muhammad, não sabia ler nem escrever. É uma revelação. Então, ele explicava. Entendeu? Era a explicação daquilo que Deus queria na palavra que foi revelada. E no meio dele, por isso que é o único livro até hoje, desde o primeiro dia. Até hoje, nunca foi adulterado. Mantenha-se como é. Antes da quantidade, só uma cruzada. Antes da uma cruzada. A tua vida. Eu sei que é um outro ponto isto. Jesus vai para o céu e Muhammad aparece como o último profeta. se eu nos ver equivocados. A minha curiosidade é, se nós, de facto, desta alteração nas Sagradas Escrituras, qual era a linhagem de Jesus? Porque o Alcorão considera, de facto, que Jesus esteve cá, na sua tradução de Maria. E depois vai para o céu e vem Muhammad. Ok. Não houve esta... A primeira coisa, nós vemos que existe... Só para vir a imagem. Sim, sim. Conhecemos Abraão, conhecemos Isaac, conhecemos Ismael. Ok? Os judeus são filhos de Isaac. Ismael é os árabes. Ok? até Jacó. Jacó, as doze tribos. Estamos a falar, aquelas tribos que são conhecidas como tribos de Israel. Essas tribos de Israel vão até Jesus. Ok. Jesus, quando chegou, encontrou os judeus, enquanto eles... Quer dizer, Deus tinha um pacto com Abraão. Nesse caso, os dois filhos de Abraão e Isaac e a formação daquela coisa. Os judeus, no tempo que eles estavam dominados pelos romanos, ok? Então, viram Jesus e a fazer milagres e aí é pronto. Eles tentaram aproveitar-se de Jesus para uma revolução. Dei César o que é de César, dei a Deus o que é de Deus. Porque os romanos estavam a dominar os judeus. Eles, quando viram o Jesus lá, pensavam que, pô, esse faz tanto milagre, então vai nos liderar para a revolução contra os romanos. Jesus negou-se de fazer essa situação toda. O que significa? Nós temos os árabes lá, os descendentes de Ismael, temos aqui os judeus descendentes do quê? Isaac, filhos de quem? Filhos de Abraão. Voltando naquilo que é a profecia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, voltando para aquilo que é a profecia do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, a Sunna, quando ele falou, por exemplo, tem autoridade na lei sobre qualquer situação que não vem no Al-Qurã. Por exemplo, se você for a ver aquilo que nós conhecemos como o apedrejamento da mulher adúltera. Pois. Porque se você vai ler no Al-Qurã, por exemplo, o Al-Qurã não encontras lá, podes não ver lá a palavra apedrejamento, mas a Sunna sim. Sim, significa é autoridade. Ok. A autoridade executa a lei como coisa. O profeta Muhammad, quanto ao homossexualismo, por exemplo, considerou pecado maior. Ok. Ok. Não se pode levar alguém à pena, capital, nesse caso, morte, sem autoridade, sem lei. Os Estados Unidos tem lei, Moçambique tem lei, todos esses países têm lei. Enquanto tiveram autoridade, Jesus não foi a autoridade de verão entre os judeus. Não pode comparar as duas coisas. Jesus não foi a autoridade, tinha uma autoridade sobre ele. Ok? Por isso que ele não reivindicou a autoridade na terra, reivindicou a autoridade dos céus. O que significa vinha levar os judeus para os céus. O homem só mataram os homossexuais. O homem só mataram os homossexuais. mas sim, 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 enquanto existir, enquanto existir, enquanto essa prática existir, qualquer pecado, qualquer pecado, ok? que isso for consumado perante uma sociedade para não sujar os outros, tira-se. Só uma coisa, que é Missambique, se nós estivermos equivocados, não temos aqui a pena da morte e temos aqui a religião, o islamismo cá, segue também a lei islâmica a partir de se executar esta pessoa ou depende da lei? É onde é que eu queria chegar. Ok. Temos que perceber duas coisas, a lei tem que haver autoridade legítima. Ok. Exatamente. Então respeita a lei para executar o direito de braço, punição de uma mulher prostituta, tem que existir uma autoridade islâmica, o país tem que ter uma lei. Exatamente. Exatamente. Não é Moçambique, não é outro país onde a lei, quer dizer, o país em si não tem autoridade. O Mohamed na altura era autoridade. E a Arábia Saudita hoje é uma autoridade, tem lei. Tem que ter instala a liberdade, de facto, como interação. um país soberano. Aquilo que para eles, perante a lei deles, não é legítimo, é se, quando eu estiver em Moçambique, por exemplo, se eu encontrar um homossexual, eu não, eu não tenho autoridade de executar isso. mais fora de um país. É uma autoridade que executa essa lei. Quando ele diz que o Mohamed mandou, sim, porque era autoridade, eu não. Mas por que essa artística ele manda fazer isso? Qual? Porque ele diz que tem que se executar homossexual. O hadis do profeta, disse, man amila kawma lutun faktulu, man amila amalan kawla lutun faktulu. O que significa? Aquele que praticar, prática do homossexualismo, combateu. Ok. Combateu é matar. É, exatamente, esse termo. Faktulu. Faktulu, termo faktulu, é o que não quis dizer assim. Faktulu significa combateu. Ok. Mesmo jeito de provocação. Na semana passada, aqui com a nossa psicóloga, dissemos que o homem de natureza tem aquela questão do sexo, não é que tem a ver com o sexo. Um criminoso foi condenado a 20 anos de cadeia. Na BO não há mulheres. Ok. Só há homens. É. Mas nós não estamos trazendo mulheres. E depois lá começam a ter esse ato de homossexualidade. E como é que nós devemos ver essa situação? A primeira coisa, tem que perceber uma coisa, né? Mas se disse, que a pessoa no seu interior já tem aquele bicho. Tem aquela sede. Aquela sede. Não há... Então vai ficar 20 anos na cadeia. Entenda uma coisa. Vai ficar 20 anos na cadeia. Entenda uma coisa. Em todo mundo existem cadeias. Não é só em Moçambique, não é só na BO. Em todo mundo existem seres humanos. Mas onde é que fica a parte do sexo? Vai ficar 20 anos... O sexo, a primeira coisa, a parte do sexo, a partir da BO, que entra na BO, que entra em qualquer lugar, a primeira coisa que tem que ser feita, é simplesmente, as pessoas que eu ouvi, o que eles fazem, é dar alimento que reduz essa tendência sexual. Ok? que não provoca essa parte sexual. Sim, mas a psicóloga sempre quer dizer que... Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O fato de... Vou dar um exemplo. Pois. Vou dar um exemplo. Existia um homem que nós conhecemos como Abubakar Al-Miski. Abubakar Al-Miski, ele era um homem conhecido e vivia numa área onde as pessoas o respeitavam. Havia uma senhora que o chamou para a sua casa. Pois. Abubakar Al-Miski. O nome Abubakar Al-Miski vem porque ele era perfumado. Ok? Tinha um aroma que... Não traia. E perguntaram por quê. Ele dizia, nunca usei perfume. E a partir daí, Abubakar Al-Miski, ok? Quando ele chega, aquela senhora pede para que ele fosse para a casa dela e para ensinar alguma palavra de Deus, aquela coisa toda. Pois. Porque quando ela chegou lá, fechou a porta da casa, deitou as chaves, disse, eu não tenho nenhuma dúvida, quero que você me possua. Porque eu sei... Então, quer dizer que essa pessoa tinha um aroma do pecado. Estou a vir, estou a vir. Perceber bem. Sim. Está de um homem, lá, dentro de uma casa fechada, e a única saída que tem, ela disse, não adianta dizer que é pecado, porque eu sei que é pecado. O que eu quero é que você me possua. Se você não me possuir, eu vou gritar. Você entrou na minha casa para me violar. Ok? Sabe o que Abubakar Al-Miski fez? Não. Numa situação como essa. Numa situação como essa. O que é que ele não teria, não teria a justificação. Exato. Que estava na casa dele. O que está a dizer, o que estamos a trazer aí, numa pessoa que está na BO, então tem que praticar, porque está na BO. Estou a trazer. Mas se disseram aqui na semana passada que o homem tem aquele... Quem disse isso é outra. Não sou eu. Então, eu estou a vir. Eu. Eu. Ok, Checo. Fica, fica a voltar. Sabe o que Abubakar Al-Miski fez? Não. Foi a casa de banho, tirou as suas fezes e esfergou para todo o corpo. Fala sério. Fica aí a diga para todos aqueles que estão na BO. sendo expulso daquela casa. Por quê? Disse para ele, cometer pecado diante de Deus e adultério, para mim é melhor do que as minhas fezes. Quer dizer, ele preferiu fezes dele do que o quê? Do que o pecado. Você é pecado. Agora, quando você me põe... Só um minuto. Quando você me põe na situação de quê? A prática do homossexualismo aqui no mundo, como se fosse algo que... Como lhe disse, tem que saber diferenciar a lei islâmica. A lei islâmica funciona a partir de uma autoridade. Na ausência da autoridade islâmica, a lei perde o seu valor. Atenção no... Aquele, por exemplo, o que é aquele... Vamos lá. Terrorista. Sim. Terrorista. Pois. Quando diz que eu sou jihadista, a palavra jihad existe no Sagrado Alcorão. Não existe. Não existe. Mas, onde é que ele peca? Ele peca pela falta de autoridade. Porque não tem... Autoridade. Tem que ter uma autoridade. Na terceira parte, podemos sim estar num curtíssimo intervalo. Minhas senhoras e meus senhores, vamos... A um curtíssimo intervalo, voltamos sim, porque falta-nos o último bloco. Nós sim queremos dar continuidade concreta ao espectador. Até já. Até já. Tchau.